Alessandra me passa 7 Pera Alessandra, eu não sei, garota Qual que é 11? Qual que é 11, garota? Minha mãe mandou escolher esse daqui, mas como que eu escolhi esse daqui? Caiu na E, Alessandra 17B, 1 oitavo, Alessandra, o que é isso? Minha mãe mandou escolher esse daqui, caiu na B Parece que começou, tem mais uma vez que eu escolhi esse daqui Caiu na B, vê Alessandra? Ah, 18B E aqui tá escrito o que? Vai se dar um G? Eu vou colocar na B pra diferenciar, porque tá tudo dele Eu esqueci minha data de nascimento Eu não sei se é 0503 Na boca, garota O que é BB? Ah, eu não vou colocar meu telefone Vai que me sequestra Turno Sou de manhã, era de tarde, mas queria de noite Sexo Desconhecido Desconhecido Obrigado.